Eu sou o favorito do voodoo eu sou favorito do todo aconteceu a passage Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Tudo bem, tudo bem? 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 Olha! Seu museu foi um clá! Estou aqui? Eu amo meu coração! Eu amo meu coração! Eu amo meu coração! Councilor stories Foi um passado. Ao mesmo tempo, Oi gente o amor! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau